Programa não recomendado para menores de 12 anos Eu fico apaixonado, porque cada dia é uma cor diferente Ah, meu pai do céu Pessoal, muito obrigado mesmo por estar assistindo mais uma vez o E-Dose E tem notícia, viu? Tem notícia O pessoal lá na Catalunia construíram bonequinhos do filme Star Wars Star Wars, Darth Vader, Luke, na posição de fazer cocô E colocaram nos presépios É estranho isso? Olha a sua foto Rapaz, e o pior é que eles colocam no presépio de Natal Isso é tradição lá na Catalunia Colocar bonequinhos fazendo cocô em volta do presépio de Natal Imagina o que acontece quando é Páscoa, Dia de Finados Isso é diferente, né? No programa de hoje nós temos um cara que vive super-heróis Ele constrói super-heróis Ele é um cara que... Eu não sei nem como explicar o que ele faz, que é tão espetacular que eu nem sei o que ele faz Daqui a pouquinho E com vocês, Delivery Na companhia de Homem de Ferro Essa companhia aqui eu não tô gostando muito dela não E do Batman que tá aqui do lado Eu vou receber esse cara que... Ele vive super-herói, ele constrói super-heróis Ele é um... Começou como cosplay Conhece? Cosplay Quem é, filhão? Abraão de Oliveira Uhul! Vem pra cá, Abraão! Abraão de Oliveira E vamos lá Rapaz, o que é isso aqui, homem de Deus? O que é isso aqui? Você... Quando eu falei que vive super-herói Eu não pensei que seria tão, tão, tão... Vivi, tão... Tu passo de olho pra isso, né? É Como foi que deu a ideia disso aqui? Comecei... É... Aquela brincadeira Conhecendo É interessante como eu comecei Porque é o seguinte O primeiro... A primeira roupa que eu fiz Eu peguei um short da minha mãe Short, aqueles de lycra colado Aí... Não, esse short vai virar... O short do Jiraiya O Ninja Jiraiya Então tu é fã daqueles filmes... Antigos Antigos, certo? Jiraiya, Jaspion Jiraiya, Jaspion Boberman, né? Changeman Boberman é o... É uma cópia do Jaspion, né? É, é o que ele aparece no Jaspion Viu como você conhece? Pronto Aí O... Eu comecei assim Sendo fã dos japoneses Lógico que eu gostava dos heróis americanos Só que a minha... O meu desejo Minha vontade sempre foi vestir Armadura Sério, cara? Então, como eu tinha vontade de ter armadura Vestir armadura Então foi os heróis japoneses Porque eles sempre tinham armaduras Porque o herói japonês é o seguinte Ele é uma pessoa normal É um ser humano É um... Humano como qualquer outro Certo Um terráqueo Que tem uma armadura Que dá... É a armadura que dá o poder pra ele Pra ele Seria um homem de ferro? No caso é um homem de ferro O Batman O Batman... Já nem tanto, né? Nem tanto, porque o Batman ele é... Ele tem uma força Ele tem dinheiro Tem dinheiro O poder dele, né? Eu sou rico Ele tem dinheiro E o Batman tem uma história de luta Mas o homem de ferro também tem dinheiro e... Tem, mas o homem de ferro é aquele riquinho, né? O filhinho de papai É o playboyzinho O Batman não Ele já é mais escuro A história dele É, mas perdeu os pais Também ele perdeu os pais, né? É, e passou por um treinamento Passou por um treinamento ninja De certa forma Ele é um ninja, praticamente O Batman Passou por um sofrimento Você falou dos filmes do... Antigo, né? Como Jaspian e tal É verdade que Satan Gois Foi baseado no Darth Vader? É É homenagem ao Darth Vader? É... Não digo cópia Nesse mundo Eles não usam a palavra Inspiração Inspiração Mas é do Darth Vader Porque... Houve uma reviravolta no filme do Jaspian, né? De que... Aí no final ele deixou de ser o Satan Gois E passou a ser o monstro comum, né? É O Satan Gois é o seguinte Eles precisavam de um vilão na época E era o sucesso Star Wars Na época, né? Que o Jaspian... O Japão sempre faz isso Quando... A produtora japonesa Quando ela vai lançar um personagem Ela pega o que é que tá em destaque O que é que tá na mídia O que é que tá aquele amor Pelo povo É verdade que existe o Homem-Aranha é japonês? Existe Existe o Homem-Aranha é japonês Vamos lá Olha só O Homem-Aranha é japonês E me diz uma coisa A Marvel A Marvel Mas o Jaspian nunca vestiu a armadura Pelo menos eu ouvi dizer isso Que ele nunca vestiu a armadura do Jaspian Era sempre um dublê vestido Tinha os dublês Tinha os dublês Mas ele também... É porque o que acontece é o seguinte A armadura em fibra de vidro Ela é feita com padrão A armadura dele era feita de fibra de vidro Eram três armaduras oficiais É a mais bonita Vamos ser sinceros Do Jaspian é a mais bonita Ou não? Sim Não, tem várias Mas a do Jaspian é que chega a mais atenção É porque o Jaspian fez muito sucesso no Brasil E não fez sucesso lá Foi um fracasso no Japão E foi um sucesso aqui no Brasil O Jaspian, o que é que acontece? Ele é o sucessor Só que ele foi sucessor de heróis muito... Muito aclamados, muito amados Ele foi sucessor... Primeiro veio o Gaban O Gaban O Gaban Mas não teve o Spectrum também, né? O Spectrum também é bem antes Foi o primeiro? Não, não o primeiro Mas é antigo O Spectrum também é do tempo que a gente... Era projeto de menino ainda Era Ainda estava brincando Uma casinha do papai O Gaban foi um sucesso total Ele é o xerife espacial É o que manda É o Bambambam O Jaspian é uma coisa O Gaban é outra, é isso? É O Gaban é o xerife espacial Certo Ele é o Bambambam O Jaspian pede permissão a ele Se a gente for comparar O Jaspian é o soldado Ele é o general O Gaban Então essa é a patente do carro Ah, cara Então o Gaban tem essa patente E me diz uma coisa Para nós os primeiros foram os Changements Changements Mas eles não foram o primeiro Na verdade foram o quinto Ou seja É engraçado Porque a gente só conhece o que passou aqui Isso Não, estou falando assim Para nós É, para nós Tanto é que quando surgiu os Flashments A gente pegou Pô, é a mesma coisa dos Changements Só que é diferente É o padrão Super Sentai Aí passados alguns anos Os americanos viram que essa fórmula dava certo E criaram os Power Rangers Pronto Power Rangers é assim O que é que acontece com Power Rangers? Power Rangers é uma Eu vou dizer cópia É uma adaptação Porque foi o seguinte O empresário Ele queria lançar alguma coisa nos Estados Unidos Ele tentou vários personagens Eles tentou vários heróis Porque tem Changements, Flashments, Maskman, Bioman Tem vários personagens Ele queria algum Ele não conseguia emplacar nada nos Estados Unidos Porque tem um preconceito Os Estados Unidos tem um preconceito contra os orientais Os americanos tem isso Cara Desculpa de atrapalhar É Você Os americanos tem um preconceito Mas vamos ser sinceros Depois que foi criado os Flashments Os Power Rangers Foi lá para cima Pronto Sucesso do Jurassic Park Na época estava o boom do Jurassic Park Aí apareceu uma série japonesa De Super Sentai Que é esses Power Rangers que a gente conhece Que era com a temática dinossauro Aí o empresário pegou Vixe, essa vai emplacar nos Estados Unidos Só que para emplacar nos Estados Unidos Não podia ser o ator japonês Aí ele pegou Um lourinho Um lourinho não Um asiático Por questão de preconceito Pegou um negro Um asiático Uma mulher Duas mulheres No caso Ele pegou isso Fez misto Porque na época era assim Questão de preconceito Na época era muito Ele deixou homogêneo Agora me diz uma coisa O Changemas para nós Foram o primeiro Você sabe qual foi o primeiro Naquele grupo de cinco? Primeiro Sentai? Japonês? Não, não Primeiro Sentai não Porque eu estou falando Daquela turma de cinco Pronto Para nós era o Change of Dragon O Change of Fenix Aí depois veio os Flashmas Que na verdade não fazem tanto sucesso lá Mas fizeram sucesso aqui Eles fizeram lá de certa forma O Jasper foi o mais fraco O Jasper foi o fraco E aqui foi um estudo Falou do Giban Uma coisa interessante do Giban é a seguinte O Giban era para ser sucessor do Jiraya Na teoria Na teoria O Incrível Ninja O Giban era para ser um policial ninja Era para ser assim Era para dar voadora Pegar o bandido Só que na época Surgiu o Robocop na TV americana Tu acha que teve influência de lá? Totalmente O Giban foi totalmente O projeto do Giban Ele era para ser um ninja Então vamos lá O Giban veio primeiro que o Robocop? Não, o Giban veio depois O primeiro filme do Robocop fez sucesso O projeto do Giban Veio primeiro Mas o Giban não era o Giban que a gente conhece O Giban era um ninja Ele foi adaptado O Robocop fez sucesso nos Estados Unidos Aí o japonês Vamos fazer nessa pegada Mudaram tudo no Giban Ele vai ter aquele movimento Ele vai ter aquela pegada de arma Então vai ser a mesma coisa que os americanos Do Robocop, só que japonês Eu depois quero falar contigo sobre isso aqui Que é maravilhoso Se tu constrói essas coisas aqui Faz, né? Constrói mesmo, né? Construir, né? O modelo do começo Modelo do começo ao fim Tudo manual Depois do comercial, pode ser? Ok, pode ser Vai lá Daqui a pouco, depois do comercial Muito mais para você Delivery! E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Foi assim que eu... Aí hoje tu é funileiro, não é isso? Não, não sou funileiro Como é que tu constrói? É você que faz? É, eu trabalho com escultura Eu pego massa de modelar Play, vou escupindo Eu trouxe até uns vídeos pra colocar alguns segundos Pronto, vamos dar uma olhada? Pronto, vamos lá Para, além do vídeo mostra que eu estou construindo isso aqui É difícil, cara? É complicado? Um dia pra fazer isso aí ou não? Um dia eu não faço nada em um dia Eu passo um mês pra escupir uma peça Trinta dias pra modelar Mas, vamos lá, eu te encomendei Então eu tenho que esperar trinta dias Pra poder chegar meu capacete Ou depois de sessenta dias Se a peça for inédita, sim O que é uma peça inédita? Uma peça que eu nunca fiz Inédita, vamos dizer uma coisa É... D'Arte Veido, já pediram? Já fiz um D'Arte Veido com a empresa aqui de Fortaleza Só que eu só fiz pra ele Que era de coleção pra essa empresa Fez a exposição deles e eles não usam comercialmente É só uma coleção Como eu não queria, assim, guardar a peça Eu não posso comercializar isso Então eu não fiz pra mim Eu não tenho licença Mas hoje você faz pra vender? Algumas peças, sim Quando o colecionador me contrata E pede uma peça específica Eu vendo aquela peça Puxa Mas, nunca peça que tenha licença O que é isso? Por exemplo, homem de pé Pessoas famosas já pediram? Desculpa, não tinha pra trabalhar Sim, já pediram Tipo quem? Vamos lá Teve o youtuber Whindersson Nunes Essas duas peças aqui Eu vou pegar Pega aqui, pega aqui Whindersson Nunes fez um vídeo Caçando Pokémon Pra Pokémon Go Aquela coisa toda Ele queria fazer uma paródia Com todas as roupas dos Power Rangers Aí ele me ligou Foi lá em casa Aí com aquele cara foi Lá em casa Eu não sabia nem quem era Ele chegou lá em casa Aí depois bateu a ficha A ficha caiu Rapaz, ele é conhecido E eu não bati uma foto? É que tô na tua frente Vacilei Aí, resumindo Ele queria fazer as roupas E pediu todas as roupas Todas as cinco Essa Eu tinha já feito Na minha carreira Eu já tinha feito O vermelho O verde O rosa Só que eu nunca tinha feito ainda O azul e o amarelo Ele foi a primeira pessoa A encomendar Olha, faça especialmente Eu quero os cinco Eu quero os cinco E essa faça especialmente pra mim Pediu desconto Ele Ainda pediu desconto? Pediu desconto Chorou Eu tava pensando em fazer Eu tô com vergonha Chorou Mas essa peça aqui Eu fiz É um pedido especial dele Eu fiz ela Lógico que igual a Ajeital americana Mas essa daí não é a que você fez por ele É uma igual Essa é a número um É a minha Toda peça é catalogada E numerada Aqui Um de cinquenta Essa é a número um A número um sempre é minha A número dois Foi a do Whindersson Nunes Mas já teve a três A quatro Já Dessa aqui Essa amarela Só teve quatro pessoas no Brasil que tem Duas empresas grandes Que eu não vou citar nome E uma do Whindersson Nunes e a minha Poxa, cara Por que que eu não vendo muito essa? Tu gosta de revistinha mesmo? Tu gosta dos heróis? Gosto desse mundo super-heróis Superman não tem o que fazer, né? Porque é cara ali Superman, apesar de que eu gosto Por que que eu não faço Superman? Porque eu sou mago, fake Daí eu não vou vestir aquela roupa do cara Todo ano aqui tem o O Sana Todo ano tem o Sana Correto? Você é contratado Para algumas pessoas Para o Sana Ou você expõe no Sana Não E fora do país Já foi Já veio alguém de fora do país? Foi interessante Eu estava em um evento em São Paulo Com um tele... Tu viaja só para fazer isso, cara? Só para mostrar isso? Eu viajo Ou não, tu está de São Paulo E... Não, não Eu vou para os eventos específicos Eu vou para a Comic Con Eu vou para o evento Power Hand Que tem Todo tipo de evento Fora do Ceará E fora Eu vou Conhecer Aí eu estava em um evento Com o Comic Con Não estava para expor Mas tinha um cliente meu de São Paulo Que nunca tinha vestido a armadura do Jasper Aí o cara Tu vai estrear essa armadura nesse evento Nem que eu tenha que te ajudar E eu não tive que ajudar o cara Poxa, cara Eu tive que ir com ele para o evento Hoje eu estou doido para vestir a armadura do Batman Mas quando é que você vai me dar esse presente? A gente vai combinar Vai, sério mesmo Eu quero um dia... No caso... Desculpe te atrapalhar Não, já está atrapalhando No caso desse evento foi o seguinte Eu vesti ele totalmente Eu posso falar de um programa zoeiro de outra emissão? Não, não... É zoeira daqui? Não, é aquele... Pânico na Band Pode falar? Pode, pode falar Pronto Então vamos lá Eu vesti ele Ajudei a vestir Só não o banheiro Nada de banheiro Aí ele foi entrevistado pelo Pânico Programa Pânico Da nossa co-irmã Bandeirantes É O Pânico não conseguiu zoar com a gente Eles não conseguiram Porque quando eles chegaram Eles estavam falando Ih, que roupa fenda Quando eles chegaram Poxa É a mais massa do evento Então não tinha nada Eles falaram não Eles ainda tentaram frascar com a gente Cantem alguma coisa Mas aí não conseguiram Não tinha nada Nesse evento específico Tinha um especialista de Hollywood É o Brian Chains Conheço Morar no Alvaro Eu achava que era no Siqueira Não, Siqueira é mais pra cá Pronto Siqueira, fala Siqueira Ah, não pode, né? Não, porque é bom demais Ele... O que é que ele é? Ele é especialista de Hollywood Ele sabe se um chicote foi usado Pela Indiana Jones Ou se era o chicote do Blair Sério? Ou se era um chicote encostado no chão Que era o reserva do reserva do reserva Então conversando com ele A minha peça Ficou ao lado da roupa original de Star Trek No depósito guardado Não foi exposto não Certo Mas aí a gente começou a ter intimidade Porque ele gostou do Jasper Que eu tinha feito Inclusive tem uma entrevista Que ele fala muito bem Que ele tem umas fotos aí Que a gente vai mostrar Tá certo, pode mostrar Ele elogia e ele diz Cara, teu trabalho é excepcional Vamos fazer o seguinte Vamos pro intervalo Certo? Pro intervalo E vai rodar agora a vinheta E na volta a gente fala um pouquinho mais sobre isso Voltando ao intervalo Cara, a conversa tá tão boa Vamos ver as fotos? Vamos ver as fotos Vamos lá Eu posso ir falando Comentando as fotos? Pode, pode Em cima das fotos Tem foto o seguinte Tem foto de Eu trouxe foto dos atores Power Rangers Eu fui o primeiro brasileiro A mostrar um capacete Pro ator Que interpretou o Power Rangers Então essa foto aí São o pessoal do Power Rangers Do Power Rangers Os atores É o Power Rangers Que é o Steve É o Jason David Frank Que é o Tommy Power Rangers Aí tem o Steve Cardenas Que foi o segundo ator A interpretar o Power Rangers Vermelho Tem o Jason Que é o nome do personagem O primeiro ator do Power Rangers Eu conversei com ele Esse ano passado Em São Paulo E tem também O ator Quase todos os atores Eu já As fotos estão passando aí Já E Só pra terminar O tempo tá tão boa a conversa Eu queria conversar mais E eu vou te pedir Cara Pra voltar aqui de novo Eu quero falar com você Sobre As histórias de super heróis Pronto Certo? Pode ser? Pra mim é um prazer Porque inclusive Homem você sabe que é fofoqueiro É verdade E Eu conheci Eu descobri muitas histórias De atores Americanos Pronto Graças a essa amizade Que eu fiz com o produtor De Hollywood E fui convidado por ele Pra trabalhar Com ele lá Ele quer que eu visite ele Muito bom Então Vamos chamar aqui Tem um franelinho aqui Que ele sempre dá dica De De Alguma coisa pra nós Tá certo? Pronto Ele vai dar um É Dedé Dedé? É o franelinho é Dedé 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 mas é da turma Não é daqui Do Edu Olha aí Muito obrigado Até a próxima Olha aí O que o Dedé Tá Aí O que você acha Esse arrumo de fotossensor Espalhado por aí? Meu patrão É o seguinte A arrombada eletrônica É muito parecida Com nós Nós franelinha Né Primeiro que eu sei Que o senhor não gosta Nem de nós Nem das lombadas eletrônicas Outra coisa É que os dois Nós franelinha E o fotossensor Tamo na rua Contra a sua vontade Mas tudo pela sua segurança Né O senhor entende Agora a diferença É que nós franelinha Nós ficamos adiantados Pro patrão E a lombada eletrônica A cabrança Vem um mês depois Pra sua casa Esse Dedé Tem cada dica de trânsito Que é uma pior do que a outra E eu Estarei de volta amanhã Pra lhe assustar Redose até amanhã Banda Delivery